Fala minha gente, começando mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é um vídeo especial, né mozinha? Isso aí Estamos indo passar um fim de semana juntos Mas hoje é um fim de semana diferente, né moço? Como vocês devem ter visto aqui no título do vídeo, nós estamos comemorando amanhã Mas vamos comemorar hoje também É dia quanto? Dia 22 de setembro Um ano de casados Tá animado, né? É porque eu tô cansado É o quê? Meu jeito eu me acordei super cedo Fui arrumar a casa, fazer isso, fazer aquilo E mozinha que tá cansado Eu acordei ele com o café da manhã pronto Tá cansado de fazer o quê? A semana toda eu trabalhando, estudando Aí fui ensinando, você quer dormir, eu acordei um pouquinho mais tarde E ela fica no meu juízo Não, eu coloquei você pra acordar de nove horas Já tá tarde, porque eu acordei de sete e pouco Afinal, não vou levantar agora não, eu acordei de oito e pouco Mozo vai ser aquelas veias chatas, que tem pra acordar cita Que é que todo mundo acorde cita Claro, tem que acordar cedo pra aproveitar o dia Minha filha Eita, boa, Otávio Maria Vai devagar, menina Enfim, isso é o mocinho Eu dou pra uma piscininha, amor É, conheci uma parte daqui da nossa cidade É aqui mesmo, minha filha É coqueirinho, né? Eu não gosto É da Batinga, né? É por aí, é tudo perto Mas é isso, a gente vai levar vocês junto com a gente, hein? E aí, bora? Vamos ao lado Então, ó, clica no gostei Se inscreve aqui no canal E segue a gente lá no Instagram, beleza? Segue a gente pelo Instagram Porque aí no Instagram você só coloca isso aqui assim Em tempo real, sabe? E aqui no YouTube, você tem que suegar em casa Editar e tudo mais Mas enfim, você não fica podendo de todo jeito Minha gente, acabou Vamos a gente chegar aqui no hotel E olha essa vista aqui da praia Olha que top isso aqui, véi E o hotel que a gente vai ficar é esse daqui, ó Bem bonito Mas enfim, a gente ainda vai lá resolver as paradas Vamos para o modelo que eu quero entrar logo Aí a gente mostra lá dentro Olha só a recepção Aí a gente já vai fazer o quê? Aproveitando Provar, né? Pera aí Tem que tacar o suco agora É? Não é chique você, você vai montando A gente acabou de fazer o check-in, tá? Tem que ser de seis É pra lá Aqui Aqui Olha Olha E aí Já tô sentindo a maresia Vamos ver Baixa a renda e não sabe o que é isso, não É assim? Eita A gente vai gravar um túvel Eita Liga a luz aqui Deixa eu ligar a luz aqui Pera aí Não tá ligando a luz, não A pessoa que é baixa renda Chega nesse canto chique, ó Que você nunca vem, né? Aí eu vi aqui que tem uma setinha Aí eu acho que aqui pra você pegar o cartão E colocar aqui, né? Vamos ver Eita Pegou, ó Legou, foi tudo Tem que deixar o cartão Quando deixa o cartão, ele liga tudo, ó Mostra ali, menina Eita, que topo, velho Vou gravar um vídeo só aqui Tour Caramba Olha a nossa vista, velho Eita, caramba Tem que respeitar aqui, viu? Minha gente E nós com a luz baixa renda O que vamos fazer, amor? A gente tem que aproveitar assim Tudo que tem aqui, querido Porque a mãe já vai embora, viu? Bora aproveitar a cama Bora, bora Aí, pera aí A primaria Deu empate, viu? Vai, meu Deus 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 Vai, vai, vai Vai, meu Deus Vai, meu Deus E bora fazer o tour aqui, não? Vamos fazer o tour aqui pra vocês Tem umas comidinhas ali já, olha Essa porta tá meio dura Vamos lá, simular aqui Vai, moço Olá, meninas Sejam bem-vindas ao meu quarto, né? Sejam bem-vindas ao meu quarto Que é o meu quarto oficial É esse aqui E a gente mora aqui, entendeu? Olha só, meninas Que lindo Meu armário Bem escandinavo Olha A torneira tem esse negócio aqui Que você bota pra onde você quiser Tem água, tá, meninas? Será que eu posso levar isso aqui pra casa? A gente vai roubar esse vaso Vou levar pra casa A gente tá querendo Aqui a gente já tem umas comidinhas Pra receber umas visitas Quem quiser vem aqui pra casa Querido, olha aqui o valor das coisas Bora vir aqui pra ir Cadê? Um chocolate, que etiquete É o seguinte, se secar a gente vai na torneira Enche e bebe Porque nós é o quê? É que vai dar uma pra curar Porque nós não tem frescura não Bebe agora na torneira mesmo E esse aqui, o Du, ó Ó, ó, ó Opa Morri Meninas, e vindo para cá Olha só A nossa linda mesa de mármore Carrara Olha só Essa mesa de acrílico Que foi 3 mil reais cada uma E olha aqui os nossos pendentes Com lâmpadas de LED Rose e gold, tá, meninas? Eita, será que a gente pode levar isso daqui pra casa? Isso aqui tá bonito Vamos pra nossa mesa É, tá bom E vai combinar E vindo pra cá Tem as nossas malas Que foram caríssimas Uma minha e uma de mose Que foi patrocinada pelo Senac Quando eu fiz um curso de maquiador E um curso de Adobe Premiere Minha gente, quem já estudou no Senac sabe Essas bolsas aqui vocês ganham de graça lá, entendeu? Aí a nossa mala de viagem É duas bolsas dessa aqui E aqui temos esse lindo quadro Que foi pintado por Pablo Picasso Temos também o nosso ar-condicionado Esse sofá lindíssimo e maravilhoso Que dá até pra dormir Isso aqui puxa, hein? É retrátil Aqui tem a nossa cama Que a gente já rolou Já bagunçou E vai ficar assim Aqui temos a nossa rack TV Coisas pra gastar A gente não vai gastar Isso aí que é tudo Olha, TV TV de LED E é isso Vamos ver aqui o nosso guarda-roupa Abre o guarda-roupa Olha Minha, vou morar Eita, quebra não Que a gente tem ele pra pagar não Peraí, não mexe não Não vou nem abrir esse guarda-roupa Banheiro ali O meu banheiro Será que tem banheiro? Não tem não, mulher Crem em Deus Uau Tem Meu, não tô chocada Normal não Tem secador, velho É aqui, ó Ah, tem que botar na tomada Não tá na tomada não Não liga Mas eu vou usar o muito Aqui já tem toalha Olha só que lindo O nosso box Olha Eita Tem que ter sabonete pra gente Isso aqui é tudo de graça, né? Isso aqui é de graça? Eita, já vou levar pra casa Minha, tem gilete Tem algodão Contonete Essa gilete aqui eu já levo pra casa Monsi, tem shampoo Condicionador Vou levar tudo 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 Vou levar tudo Amei Recebidos Quando eu cheguei em casa Vou fazer recebidos Não, já tem isso Não, já tá gravando Recebidos aqui Não é, não é isto E agora, né? A melhor parte desse quarto aqui Não tem que gravar Contos vão lá Porque eu tô com calor Não, não precisa não Ninguém voar Contos vão lá Porque eu tô com calor Se eu tô aqui Eu vou usar tudo Tá querido É baixa renda mesmo Tem que aproveitar Cada recurso que oferecem Claro Sim, claro Bora mostrar Bora mostrar aqui Nessa varanda Porque assim A gente vai morar aqui agora Entendeu? A gente não é mais baixa renda A gente veio pra morar Nesse lugar aqui Que é bem assim Bem humilde Tipo, normal Entendeu? Todo mundo tem acesso A isso aqui Bem de boa Agora sejam bem-vindos A nossa cobertura Querida Estão preparados? Clica logo no like Deixa eu ver Eu vou demorar? É, não A gente só vai mostrar Se você clicar no gostei Se não clicar no gostei A gente não mostra Não vai mostrar não E aí, clicou? É assim O nome do senhor 1, 2, 3 e... Vai Já clicou no like Já que eu tenho Vai 1, 2, 3 e... Clica no like Eita, olha essa varanda aqui Olha Olha essas cadeirinhas Top E o moço se achando aqui já E olha essa vista Tem que respeitar isso aqui, viu? Agora nós vamos sair, né? Já nos estabilizamos por aqui, né, Luzi? Isso Vai pegar chapa do carro Não vai a pé? Vem lá a pé Conhecer a praia Não tiver Cadê o cartão? Porque agora Nós vamos procurar É um lugar para comer Se for barato Porque se não for Ele vai ficar aqui No salgadinho, viu? E esperar amanhã Pra tomar aquele café da manhã Maravilhoso Deu o tempo Que eu amo Véi, sério Isso aqui é... É... Eu não tenho nem palavras Na moral, né? É muito bonito Ó A parte da frente do hotel É essa daqui E olha isso aqui, véi É muito bonito Muito bonito mesmo É lindo Bora Segura essa pedra Eu vou segurar a pedra É como, menina? Vai Minha gente, é pra isso Meu Deus Olá! Olá! Ahahahah Eu vou mal, eu te co... uma tentativa de fazer uma cenazinha romântica aqui para vocês mais e a gente está procurando um lugar para comer alguma coisa por aqui e a gente encontrou uma que é bem organizadozinho e tem umas coquinhas aqui aqui projeto de praia mais limpas do brasil pode ajudar por favor sim a gente ajuda e ó é bem caseiro aparentemente bem aconchegante olha esse aqui achei muito massa a melhor rede social ainda é uma mesa rodeada de amigos a gente seguinte mostra pra vocês só que de baixa renda ele não tem nada pra vocês terem a noção de cá bom pra vocês terem a noção uma porção de cuscuz com carne de socha era uma coisa disso só que incrementado com outra coisa era 70 reais aí tipo macaxeira com não sei o que 100 reais e velho não a gente vai sair de lá agora a gente tá aqui na busca de encontrar outro lugar para comer que seja um pouco mais barato né é fio moments later eu já estou nos pontos da linha agora eu vou querer assim se me ama é isso em conversa para comer também porque a gente mudou a gente mudou aqui embaixo não encontrou nada para comer e o hotel tem restaurante vai saber o preço do hotel e acho que ele já comeu por aqui mesmo então vamos chegar aqui no restaurante do hotel e ó a nossa vista aqui é essa a gente tá aqui o cardápio aqui na música a gente trazido uma armadilha de casa me hoje qualquer coisa que dá pra fazer a mão fazer de casa me hoje trazendo era melhor acho que a gente tem escolher aqui mais barato daqui a pouco a gente vai dizer vocês e olha que a gente tá aqui ó a gente tá acabando de comer e estamos aqui dando uma circulada no hotel para conhecer melhor e ó tem espaço aqui vamos ó ó aqui de pirraia aqui ó o hotel é bem preparado mesmo tem um bocado de coisinha e ali já tem uma sala de jogos também vamos lá conhecer e aqui é o salão de jogos game room tem totó vamos jogar totó claro que não é de graça e ali ainda tem academia eita estamos literalmente aproveitando tudo desse hotel né mozinho olha vamos jogar sinuca agora primeiro que calma a outra ou lá do taca ela choca Isso aqui eu fico fazendo assim, ó. Ela erra, ó. Ela é como ela fica. Aí com isso aqui é mais fácil. Fazer assim, ó. Iá! Olha lá. E... Iá! Ela é como ela fica. Iá! Quebrou. Quebrou agora. Meu Deus do céu. Vai. Você tá botando pro alto, vai aparecer minha cabeça. Um, dois, três. Bom dia, minha gente. Bom dia, minha gente. Acordamos. O moço acordou assim, na força, assim, né? Porque o moço não quer acordar. Vai dormir, a gente tem que tomar aquele café da manhã logo, hein? Um dia acorda a pessoa, bora, bora, quero comer. Porque o café da manhã aqui é de sete às dez. Aí vai que a gente vai de sete agora, deixa eu ver. Agora são... Sete e cinquenta. Só que eu acordei de sete. O moço que acordou agora. Você poderia ter ido de sete e depois, assim, de dez pras dez. A gente ia de novo. Já tá com fome de novo. Ela tava perguntando aqui se, tipo assim, poderia ir duas vezes pro café da manhã. Diz, rapaz, sei lá. Poxa, pode. Você vai ver, a gente. Vamos lá, porque eu tô com fome. Quero comer. Bora lá e vamos mostrar o banquete lá pra vocês, que a gente vai comer de tudo, viu? Vai sim, viu? Até quando eu gostar, eu vou tá comendo. É, pois a gente vai comer de tudo, no final. Até o que puder, o que não puder, a gente come. Chegamos aqui. E eu vou lá na mesa mostrar pra vocês. Pera aí. E aí, gente, colocamos aqui, ó. Com os coisinhos, com ovo, né? Tem que ter de manhã. Aí o moço pegou algumas frutas aqui pra dizer que é fitness. E a gente pegou coisa aqui que a gente não conhece, pra provar isso aqui, ó. Acho que isso aqui é uma torta salgada, né? Queijo. Bolinho de queijo ali, frito. O moço também dando um cuscuzinho. E ainda pegou um bolinho ali, ó. Aproveitar, né? Um pouquinho de cada coisa. E é isso, vamos comer aqui agora, depois a gente volta. E é com essa vista maravilhosa que a gente vai se despedir de vocês, né? Isso aí. Nossa, o dia está acabando por aqui, ó. Essa vista aqui. A gente já veio, já caminhou por aqui, já tirou algumas fotos. E vou por estar todos lá no nosso Instagram, né, moço? Isso. Então, se tu não segue a gente no Instagram, segue lá pra tu acompanhar todas as fotos que a gente tirou por aqui, beleza? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, já sabe. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal e segue a gente também lá no Instagram. E uma novidade é que estamos com um grupo no WhatsApp para os inscritos aqui do canal, beleza? Então, o link do grupo do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. É só tu clicar e que tu já vai direto lá pro WhatsApp, beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super, super beijo. Fique com Deus e tchau.